10 horas mais 52 minutinhos, chegando agora aqui no 87.9 com o momento saúde e nutrição. Doutora Carla já está em nossos estúdios. Bom dia Carla, tudo bem? Bom dia Marcos, bom dia a todos os ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre 5 nutrientes essenciais para preservar a saúde, né? Precisamos dele todos os dias, não é verdade? Pois é, eu achei um assunto bem interessante, né? E às vezes a gente tá assim no corre-corre, né? Claro, se fosse um mundo perfeito, a gente conseguiria preservar nossa saúde e comer todos os ingredientes essenciais, né? Mas é um pouco difícil, né Marcos? Você consegue, será? Ah, eu não sei, tem que analisar. Eu vou escutar e no final eu falo, no final eu te respondo. Tem que ver o que tem uma coisa com a outra, né? É, então assim, a rotina do dia a dia às vezes não faz com que a gente se alimente de forma saudável, né? E principalmente, assim, os alimentos industrializados, refinados, acabam roubando poucos dos nutrientes do nosso organismo. E a gente às vezes não consegue manter o nosso corpo nutrido, o nosso corpo saudável, comendo os alimentos, na verdade, os alimentos básicos, os alimentos funcionais que fazem bem o nosso organismo. Com certeza. O primeiro deles, né? A vitamina D. Por que é importante a vitamina D e onde pode ser encontrada? Vou até anotar aqui pra mim ver se eu cumpro todos os parâmetros pra ingerir os cinco nutrientes. Vai lá. É isso aí, vamos lá. Então, a vitamina D, então, ela assim, é uma vitamina essencial, gente. Assim, é um super herói que a gente deveria ter ela sempre. E nós temos ela de graça. E as pessoas não utilizam, né? Que é o sol. Dez minutinhos, todo dia, sentadinho no sol. Você aqui dentro não pega nada de sol, né? Mas é, eu sempre caminha por aí. Ah, então tá bom. Mas assim, dez minutinhos de manhã ou depois das quatro, cinco horas da tarde. Colocar a palma da mão no sol. Muito importante porque a absorção é mais fácil, é melhor. Então, assim, nós precisamos da vitamina D. Porque, assim, sem a vitamina D, nós vamos, vai acontecendo as doenças degenerativas no nosso organismo, né? Então, assim, a esclerose múltipla, o câncer, o diabetes, até o derrame, osteoporose, artrites, gripes. Então, assim, tudo vai ficando deficiente no nosso organismo se nós não temos a vitamina D. Então, assim, às vezes, assim, até a falta de conhecimento das pessoas ou, assim, não saber como fazer, às vezes, acabo nem indo no sol. Ah, eu não vou no sol, né? Ou eu só caminho no sol, que nem você falou. Então, assim... Joga o bola no sol também. É, só que daí, assim, sempre tá de camiseta, né? Então, assim, deveria ter mais partes expostas ao sol. Só que, como eu falei, é interessante colocar a palma da mão, do pé, né? E, assim, as pessoas que realmente não têm uma saída, não conseguem, os únicos alimentos que têm, assim, a vitamina D é o salmão e a sardinha. Que são os dois peixes, assim, que, às vezes, acabam não consumindo com frequência. Isso nós deveríamos consumir todos os dias. Olha só. Então, como você vai consumir isso todos os dias? É difícil? Às vezes, é um valor elevado também. Então, a melhor saída é o sol. Caso não consiga ir no sol, nós conseguimos suplementar. Então, assim, às vezes a gente faz um exame lá, verifica se a vitamina D está baixa, né? Mas o certo é estar alta pra cima, né? Ou utilizar os suplementos. Então, a gente tem suplementos de vitamina D, hoje até em cápsulas, né? Ou tem o líquido também, mas o em cápsula é mais fácil também. E a pessoa pode estar ingerindo a vitamina D diariamente através de suplementos também. E o segundo nutriente é o magnésio, né, Carla? O que ele tem de importante? Então, o magnésio também é outro nutriente essencial e, às vezes, a gente não dá tanta importância. Onde que a gente encontra? Em nozes, as folhas verdes escuras e o feijão. Então, são alguns nutrientes, assim, que a gente consegue, alguns alimentos, na verdade, que a gente consegue o magnésio. E o magnésio, ele está envolvido em todos os nossos processos metabólicos. Então, pra nós, assim, evitarmos também determinadas doenças, aumentar o nosso nível de energia, melhorar a enxaqueca, melhorar as dores no nosso corpo, nós precisamos do magnésio. E é o magnésio que também ajuda na absorção do cálcio. Por exemplo, assim, tem pessoas que usam cálcio, mas acabam, às vezes, não utilizando o magnésio. Às vezes, o cálcio não é totalmente absorvido. Então, é importante utilizar o magnésio. E aí, nós temos ele, por exemplo, em cápsula e também em pó. O pó, a gente é um pozinho, assim, vem em 33 gramas, mais ou menos. Você prepara em um litro de água e coloca na geladeira. E todo dia, você vai tomar, tipo, de 25 a 50 ml, por exemplo, daquele magnésio. Então, é uma suplementação. Se você não consegue, às vezes, é só com alimentação. O terceiro é o potássio, né? Também, quais são os benefícios do potássio? É, o potássio também é um nutriente muito importante, porque, assim, ele controla a pressão arterial e também essa perca de cálcio no nosso organismo. Já ouviu falar que a banana tem bastante potássio? Ah, o fiozinho da banana? O fiozinho da banana é a fibra, né? Mas tem os nutrientes também. Mas a banana é a principal fonte de potássio. Você comeu uma banana todo dia. Eu comi três hoje de manhã no café. Ai, mas daí também... Era pequena, Marcos? Não, era pequena. Não, era pequena. Era pequenininha. Era pequenininha. Exangera, daí na quantidade também não vale. Não, é que era pequenininha. Tá bom. Agora é a época de abacate. O abacate é uma fruta que tem bastante potássio. A manga, o feijão, o grão de bico e a ervilha. Então, são os alimentos que têm bastante potássio. Senão, a gente consegue em cápsulas também, né? A gente consegue suplementar. O quarto é o iodo, né, Carla? É realmente importante também para a tireoide? É, exatamente. Porque, assim, o iodo, ele produz, na verdade, os hormônios responsáveis pelo metabolismo, né? Principalmente, ali, a questão da tireoide e ele ajuda até, assim, a prevenir, no caso, o risco de câncer de prótese, de mama. Então, assim, ele envolve todo o processo metabólico e a função da tireoide. Então, assim, o iodo é difícil. O sal nosso é iodado, algas marinhas, a gente encontra iodo. Então, a única forma de suplementar iodo é em florais, né, à base de iodo ou em cápsulas mesmo. Então, assim, a gente pode suplementar. Tanto, assim, para quem tem o hipotireoidismo, porque tem o hiper, porque, assim, ele vai fazer um controle. Então, assim, não tem problema estar utilizando. Então, assim, agora eu trabalho com florais também, assim, lá na Nutrivida e tem esses florais de iodo, né? Tem esses florais bem bacanas, assim, que a gente pode estar suplementando. O quinto nutriente também, Carla, é a vitamina B12, né? Por que também ela é tão importante, a vitamina B12? É, a vitamina B12, nós encontramos ela basicamente só nas carnes. Aí, por exemplo, uma pessoa que não consome carnes, né? Alguns cereais também são encontrados, mas ela é principal, assim, para a prevenção de anemia, para a questão cerebral, ela é importante, para o intestino, para evitar úlceras, né? Própria doença celíaca. Então, assim, a vitamina B12 também faz um equilíbrio no nosso organismo. E aí, se você não tem ela, você acaba tendo falta desse nutriente e tendo essas deficiências, você pode associar os naturais. Mas, essa que é a vantagem, que não vai interferir em nada. Então, assim, só vai ter benefícios. Então, venha lá para eu nutrir vida, converse comigo, tire suas dúvidas. Ou me ligue, né? No 3268-3131. Com certeza. Pelas minhas contas aqui, eu estou bem nutrido. Opa! Só o sol, só o sol, mais ou menos, assim, que não coloca as palmas das mãos, e joga o bola, mais ou menos. Mas, tá bom, né? Viu que importante a gente prestar atenção, né? Será que nós estamos comendo? Verdade. Então, assim, é legal, né? Bem legal. Para ver se... Não vamos suplementar, então, Marcos, né? Não, não vamos precisar. Ainda não, né? Ainda não, né? Exatamente. Carla, muito obrigado pelo Momento Saúde e Nutrição de hoje. Até a quarta que vem. Até a quarta que vem. Um bom dia. 11 horas, mais um minutinho. Liberdade FM. Você curte porque é nosso.